Após o capítulo 11 apresentar as leis sobre alimentos limpos e impuros, o capítulo 12 apresenta as leis sobre pessoas limpas e impuras. E a primeira é, neste capítulo, sobre a impureza cerimonial das mulheres que deram à luz e como se purificar de tal impureza. Isso pode parecer um assunto curioso para nós hoje, mas lembre-se das limitações de higiene e dos cuidados de saúde nos tempos bíblicos. Uma mulher que dava à luz um menino ficaria impura por sete dias, assim como os dias de impureza por causa de sua menstruação. No oitavo dia, o menino seria circuncidado. O oitavo dia era o mais seguro para a coagulação do sangue. No caso em que uma filha houvesse nascido, a mãe ficaria impura por duas semanas e depois ficaria em casa sessenta e seis dias. No final de seu período de purificação, a mãe traria um cordeiro de um ano de idade para um holocausto e uma pomba para expiação. Se ela não tivesse o suficiente para um cordeiro, poderia trazer dois pombos, um para o holocausto e outro para expiação. A mãe de Jesus Cristo trouxe dois pássaros, como está escrito em Lucas 2, uma indicação da pobreza em que Jesus Cristo nasceu. Pode parecer estranho que exista uma relação entre dar à luz uma criança e ser impura. É possível que esta lei nos mostre o carinhoso cuidado de Deus em proteger a mãe de visitas durante o tempo em que ela estava fraca e havia perigo de infecção. Em uma sociedade como a nossa, onde alguns perigos de nascimento foram amplamente eliminados pela medicina moderna, pelo cuidado, e alguns mistérios desapareceram pelo conhecimento biológico, científico, quem pode dizer que alguns desses costumes do Antigo Testamento não são necessários para restaurar o elemento sagrado e surpreendente de tais eventos? Algo fica claro, amigo, para nós no século XXI. Deus está totalmente interessado no cuidado de nossa saúde. Sim, Ele quer nos proteger e nos manter saudáveis, pois somos templos do Espírito Santo. Que bênção ter um Pai que se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. Amém. 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 Amém.